Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui. E aqui no nosso controle do estoque, IPKP em Ajax, hoje você vai poder perceber que a gente vai criar um recurso mais complexo, mais cheio de linha de código. Então, ou seja, aqui no script.js você vai ver que tudo que a gente viu até agora vai ser totalmente diferente. Porque a gente vai ter que puxar aqui na tabela, no recurso de expedição, o valor que vai ser automático, que é puxar essa cidade. Ou seja, à medida que eu escolho aqui o estado, vai puxar automaticamente aqui as cidades correspondentes a esse estado. E como vai funcionar aqui então? Aqui então tem a tabela state. Essa tabela state aqui tem o id. Cada estado tem o id. E a cidade, tabela seed, temos aqui o id state que é a cidade correspondente àquele estado. Então, atrás disso a gente consegue ter aí o relacionamento, e trazer então para a nossa aplicação as cidades correspondente ao estado que a gente escolher. Perfeito? Vamos lá então? Vou copiar aqui o código que tá aqui em cima, puxar pra cá. E aqui será então o sender product. Perfeito? Feito isso então, temos aqui o sender product. e agora eu quero puxar então o id, não do campo aqui, não desse campo aqui. Eu quero puxar o id aqui do uf. Qual que é o id desse uf? vamos ver aqui embaixo. Aqui ó, esse id aqui. Vou pegar esse id e colar aqui nosso campo de interação com o javascript aqui, né? aqui então será stock state, tá? Já tinha nomeado aqui state, né? E aqui a gente vai botar então mais um var options. Na verdade será var options, né? var options. Vou deixar ele em branco. Copio e colo aqui. E eu vou colocar então aqui uma outra variável que vai ser chamada de var data, tá? Que eu vou estar deixando elas totalmente em branco aqui, seja vazio. Pra gente poder trabalhar com ele aqui dentro do Ajax. Perfeito? Até aqui tranquilo, pessoal? Agora aqui dentro do SUSS, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar pra baixo. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou verificar quantos dados estão vindo, né? Da minha busca, da minha consulta lá, pelas cidades, tá? Então vou fazer aqui, ó. Verifica quantidade de dados. Quantidade de dados vindo da tabela cidade em relação ao estado, tá? Aqui então eu vou criar um código que é o seguinte. Deixa eu criar então um var, uma variável, chamada count data. Fazer esse a contagem. Onde o dado vai receber o length. Certo? E agora então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar o... fazer a limpeza então dos dados anteriores. Por que isso? Porque se eu selecionar aqui o estado de Amazonas, vai aparecer todas as cidades do Amazonas. Para poder aparecer... Quando eu selecionar aqui o Amapá, tem que resetar, né? Esse campo, ou seja, esse campo tem que ser esvaziado, ou seja, limpo. Para depois mostrar as cidades que são correspondentes aí ao estado do Amapá. Porque senão você pode gerar algum bug e mostrar as cidades do Amazonas, né? Para o Amapá que a gente escolheu. Então, pra gente evitar esse bug, a gente vai tratar dessa forma aqui, tá bom? Sempre limpo os campos, pra depois mostrar os outros resultados. A nova busca aí nos campos do formulário. Perfeito? Vamos lá então. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer estoque, passo aqui no HTML, ponto e vírgula. E aqui eu vou trabalhar então no campo, é... o id estoque, sender, seed. Tá? E aqui deixa vazio. Porque eu quero deixar o campo vazio. Deixa eu só puxar isso abaixo aqui. Agora o que eu vou fazer então? Vou criar um for. Vou passar assim de aqui, ó. Variável a igual a zero. Aonde a variável a vai ser menor... Enquanto for menor aqui, countData. E vai então incrementando. Certo? Aqui então vou resgatar. Então resgata. Dados do id. Da tabela seed. Vou criar então aqui a variável var. Id seed. igual a data. No índice a. Buscando então o name dele. Atribuir então o name dele. Pra ele, né. Opa. Aí, perfeito. A opção que eu vou fazer aqui então é trabalhar agora com o nome. Então tem aqui o id. Aqui eu quero pegar então o nome da cidade. Então. Ele é variável names. Pega a mesma coisa. Temos aqui ó. E aqui deixa o name. Aqui vou trabalhar com o id seed. Aqui que é id seed. Desculpa. Resgata o id. Cidade. E aqui resgata então o nome da cidade. Dados do nome da cidade. Perfeito? Vamos lá então. Vou criar aqui uma variável opção. Deixa eu tentar mais documentado possível. Que você poder entender da manutenção depois. Criamos então aqui. O options. Agora a gente vai criar então a opção. O option aqui ó. Por quê? Porque a gente vai. Quando a gente selecionar aqui no estado. Esse option aqui vai ser apagado. Vai ser excluído. Está no HTML. E vai criar um outro option aqui dentro do select. Perfeito? Vamos lá então. Vou criar aqui então a variável options. Que é essa variável aqui ó. Por isso que a gente esvazia ela antes né. Para limpar. Para depois a gente trabalhar com ela aqui dentro do success. Vou criar aqui um array. Deixa eu fechar o array aqui. Da seguinte maneira aqui ó. Option. Option. Opa. Option. Vary. É. Aqui. Aqui. Passar aqui então. Id. Seed. Tá. Vou fechar esse option aqui então. Que beleza. Aqui. Deixa eu só verificar se. Precisa alguma coisa a mais não. Aqui não. Tá bom. Tá. Beleza. Aqui então. Vou fechar. Vou botar. O name. Names. Que é então a variável responsável. Por puxar lá da tabela né. Desculpa. Todos os nomes das cidades aí. Tá. Então é. Com isso aqui a gente cria o opção aqui. O HTML do option. Perfeito? Até aqui. Agora a gente vai então. Adicionar. Adicionamos. O option. Pronto. No select. Tá. Agora se a gente criar então. Esse option. Lá no nosso formulário. Põe aqui então. Vou trabalhar com o append né. Append. Beleza. Onde eu vou criar. Essa opção aqui. Vou criar lá dentro. Nosso stock select. Stock send city. Vou passar aqui então. O nosso options. Perfeito tá aqui pessoal. Perfeito né. Então vou retirar esses dados aqui. Não preciso trabalhar com eles aqui. Já tá pronto aqui o nosso sisteminha. Vou só rodar aqui. Pra verificar se tá funcionando certinho. Aqui tá. Não vai tá puxando. Óbvio que a gente não criou ainda. O arquivo na state.php. Vou só rodar aquele. Ele aqui em inspecionar. Vou ver se tá gerando algum erro de script aqui. A princípio tem. Não tem nenhum erro de script. Aqui tá dando esse erro. Porque esse arquivo. Ajax.js não existe. Então quando não existe. Então ele tá gerando esse erro aqui. Mas assim que eu criar esse arquivo. Ele já vai parar de dar esse erro aqui tá. Basicamente é isso aí. Então não deixe de conferir nosso Mestre Scrub tá. Vou deixar o link aqui na descrição. Que é um pacote né. Que é um pacote de cursos. Temos ainda. Vários cursos para publicar. Já estão lá. Disponível já né. Para publicar. 100% publicadas. As aulas. De cinco cursos tá. Temos ainda. Alguns cursos que estão sendo publicados. Algumas aulas. Ainda estão disponíveis. E outros que a gente ainda. Nem começou a gravar. Nem começou a editar. Né. Então a gente vai ter bastante cursos aí. Serão mais de 30 cursos tá. Que você poderá ter acesso. Se você quer então ter acesso a esses cursos tá. Nós estamos com uma promoção aqui no mês de setembro. Até dia 30 de setembro. Temos com uma promoção. Que é a promoção então de R$29,90. Que você vai pagar então pelo plano de assinatura mensal. Tá. Para ter acesso a esses cursos aí tá. Lá você vai então ter acesso aos cursos. Vai saber como desenvolver sistemas. Aplicações. Módulos. APIs. Plataformas. É. LMS. Um WMS. Né. Várias aplicações aí. E-commerce. Então. Vai ter todo acesso lá. Nossa plataforma. Nossa escola. MESPHP. Link tá na descrição. Link também tá. Nos comentários fixado. Te vejo também lá na plataforma. E aqui nos próximos aulas. Nosso curso. De controle estoque. Em PHP. E Ajax. Aqui no YouTube. Beleza pessoal. Te vejo então. Até a próxima aula. Ah. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Curta. Comenta. Que é muito importante para a gente poder crescer no YouTube. E também. Informar a ferramenta plataforma aqui. Algaritmo do YouTube. Que a gente é relevante. Tem conteúdo relevante aí. Beleza pessoal. Te vejo então. Até a próxima aula.